Música 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 Maria, por favor, aonde você vai? Olha, eu... Eu já senti tudo, tá? Oh, não esqueço Pelo menos uma parte eu já sei Mas isso não importa Então entra no carro A gente pode conversar A gente não tem que conversar Música 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 Por que você tem muito amor? De quem? De Deus? É! Então onde ele estava? Onde ele estava? Ele não me levou naquela noite, não Ele me deixou abandonado Ele não me ajudou naquela noite Nenhum outro dia depois Que tipo de Deus é esse? Música 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 Você não precisa me consertar, Ava. Não tô tentando consertar, Will. Mas calma. Tá. Mas então olha pra mim. Olha na minha cara e diz que não significou nada pra você. Por favor, sai da minha frente, Ava. Não, não vou sim. Por que você não consegue olhar pra mim e falar? Porque não é verdade. Não significou nada. O quê? Nada disso. Agora eu posso ir? E você ainda parece perfeita, As dias passam por. Mesmo os pioros. Você me faz me sorrir. Eu vou parar o mundo, Se nos derrubar. Quando você ama alguém, Você abriu seu coração. Quando você ama alguém, Você faz room. Se você ama alguém, E você não tem medo de perder. Você provavelmente nunca ama alguém como eu. Você provavelmente nunca ama alguém como eu. Você provavelmente nunca ama alguém como eu. Que eu vou pagar o meu corpo. Eu menti... O quê? O que? Isso significou demais pra mim. Tudo isso. Obrigado por ter ido me buscar. Obrigada por voltar. Obrigado por ter ido me buscar.